Royal Enfield Super Meteor, Shotgun, Guerrilla e Himalaya 450. O que disse o Gabriel Patini, CEO da Royal Enfield aqui no Brasil e na América Latina, sobre essas motocas? O que está acontecendo com a Super Meteor que ela sumiu da prateleira da Royal Enfield? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É, americano, dando uma surfada aqui na revista Motu, meu amigo Rafael Mioto entrevistou o CEO da marca, o Gabriel Patini, que inclusive já tive a oportunidade de entrevistar em outras ocasiões, lá no Festival Interlagos desse ano, se você não acompanhou o vídeo, está entrando no card aqui para você. E o fato é que a pergunta foi meio que direta, né, cara? O que está acontecendo com a Super Meteor? Não tem moto para entregar? Está suspenso por enquanto? E com relação às outras motos? Cadê a nova Shotgun 650? Cadê a nova Himalayan 450? E também a Guerrilla. E ele falou, respondeu sobre essas motos. Vamos dar uma bisbilhotada aqui, já deixar os parabéns aí para a revista Motu, para o Rafael Mioto, por essa entrevista, e eu acho que tem muita coisa para a gente investigar nesse vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, deixe seu likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e postura esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário também, porque ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, beleza? Bora para o vídeo! Olá, americano, meteu uma telona cheia para vocês, eu vou ficar no cantinho aqui embaixo, até para não atrapalhar a reportagem, e vamos falar um pouquinho desta reportagem da revista Motu, que fala como estão as entregas da Royal Enfield Super Meteor 650 aqui no Brasil. Ele fala que com uma ampla fila de espera, novas reservas para a Custom devem começar apenas em novembro, cara, então parece que em novembro essa história começa de novo. Vou dar uma olhadinha nessa entrevista que está publicada aqui na revista Motu, foi postado lá no canal da revista Motu no YouTube, se você não segue, segue lá também, dá uma moral aí para a revista, o canal cresce constantemente, tem trazido várias entrevistas bem interessantes aí para nós. Então o Rafael Mioto já pergunta direto na lata aí, depois de alguns minutinhos de conversa sobre a Super Meteor, vamos ver exatamente o que ele falou. Perfeito, passando então 123 anos para frente, a gente tem agora a Royal expandindo tanto o line-up como as concessionárias no Brasil, uma questão que eu tenho recebido bastante é em relação às entregas da Super Meteor, vocês disseram um prazo específico das primeiras unidades, os lotes, mas vamos recapitular aí como é que está a situação atualmente, como é que estão as reservas, as novas vendas dessa moto que está sendo... Uai, não está, não está, não está, sumiu, sumiu do baralho, é carta fora do baralho, meu filho, sumiu, não está aí não, mas vamos lá, o que ele tem que falar? Um bastante procurado. Vou falar um pouco de número para você, Mioto, realmente superou qualquer expectativa que a gente tinha, qualquer planejamento, por isso a gente até pede desculpas para algum cliente nosso que está esperando, está achando que o tempo está um pouquinho demasiado, mas realmente não havia nenhuma expectativa de vender tantas unidades. É, os caras colocaram um número de motos até considerável, né, cara, de 1300 motos, que vendeu com 48 horas, né, então os caras tiveram dificuldade com esses kits aí e não conseguiram nem entregar todas as motos aparentemente, né, vamos lá. Como nós temos vendido a Super Meteor, nesse momento a gente pediu para os concessionários pararem de fazer novos pedidos, né, hoje que existe é uma lista de interesse se você for uma concessionária hoje, hoje a gente já entregou aí quase mil motos nos últimos meses, desde o lançamento da moto, a gente ainda tem mais 1200 para entregar, a gente quer entregar essas motos aí até o final de outubro, então eu acho que esses clientes todos que estão aí com o nome na lista, até o final de outubro a gente consegue entregar... Ou seja, venderam muito mais motos do que tinham, não conseguiram entregar, porque a gente sabe que tem uma logística grande desses kits que saem lá da Índia e são montados aqui no Brasil, né, muito melhor seria se as motos viessem prontas, mas como nós temos aqui a isenção fiscal para essas empresas que produzem, né, que montam motos na Zona Franca de Manaus, é uma exigência do governo brasileiro, não tem o que fazer. ...as motos, e aí a partir de novembro a gente vai abrir as vendas de novo para novos clientes, né, novos pedidos, que a gente não quer hoje prometer para alguém que vai esperar muito, sendo que a gente ainda tem bastante clientes para atender, então a gente já está aumentando bastante a produção dessa moto, tem muita moto vindo aí da Índia para o Brasil para a gente montar aqui em Manaus, então a gente... É, nesse ponto aí me chama muita atenção, porque se eles estão aumentando muito a produção dessas motos, eles vão produzir essas motos aonde? Estaria na hora da Roenfield trazer a sua própria unidade Fabril aqui para o Brasil? Porque até onde me tanje o conhecimento, se ela continuar produzindo dentro da DAFRA, obviamente sempre haverá uma limitação de quantidade até pela própria operacional da DAFRA, que produz motos para outras marcas, inclusive para ela mesmo, né, que monta inclusive para ela mesmo. A gente imagina aí que ao longo dos próximos meses a gente vai conseguir normalizar essa demanda e oferta de produtos. E até, já tinha conversado com o Gabriel um pouco sobre isso, né, você disse que é uma disputa entre mercados para ter essa moto, né, não é uma dificuldade da montagem em Manaus. Não, não, o problema hoje não é Manaus, né, obviamente a Super Meteor é um modelo que ela é muito requisitada no mundo inteiro, tem fila de espera no mundo inteiro, para você ter uma ideia, a Índia lançou essa moto. É a última bolacha do pacote, papai, agora a grande questão é o seguinte, até quando? Porque tem outras marcas aí que podem colocar motos similares, hein, pensa aí nas marcas chinesas, pensa na QJ Motors, pensa na Binda, pensa na Benelli, pensa em outras marcas aí que colocam coisas muito similares e muitas vezes até um pouco melhor, tá, se for olhar nos pormenores daquilo que entregam. Vamos pra frente. A moto há um ano atrás tem fila de espera até hoje, né, então mesmo mercados que foram foi o primeiro que a Índia, a gente ainda não normalizou demanda e oferta, né, é uma recepção muito mais positiva do que a empresa imaginava pelo produto, mas a gente está trabalhando já tanto na Índia como no Brasil para ampliação de linha, aumento de turnos, então a gente vai normalizar isso, mas infelizmente a indústria, ela não tem a velocidade do varejo, né, o varejo é muito rápido, né, tanto para o bom como para o ruim, né, acelera muito rápido, o breca muito rápido e a parte de manufatura ela tem um prazo muito mais lento, tanto para acelerar como desacelerar quando precisa. Então, de novo, eu peço paciência aí para os nossos clientes que estão esperando a moto, a gente vai atender todo mundo, tem bastante moto vindo, quem tiver aí a paciência de esperar, tenho certeza que vai se surpreender com o produto. Se a gente tiver paciência de esperar, vai esperar até o ano que vem, né, essa é a realidade. Feliz, uma super meteora. Certo, Gabriel, e segundo semestre, que mais podemos esperar aí de lançamentos que já estavam previstos aí, temos Shotgun e Himalaia, tem uma data mais específica, como é que está? A gente ainda não tem uma data fechada, Milton, porque eu posso falar, os dois produtos estão 100% homologados. Isso é uma informação interessante, né, pessoal? Tanto Shotgun 650, que foi apresentado lá no Festival Interlagos, quanto Himalaia 450, que não foi apresentado no Festival Interlagos, estava doido para ver essa moto, mas não teve jeito, estão homologados no Brasil. Então, o que está faltando? Enviar os kits, começar a montar as motos em Manaus, entregar as motos à concessionária, fazer o lançamento, convidar todo mundo, convidar o americano de Araca, pode chamar que não vamos. Vamos de bom grado. Brasil. Agora, simplesmente é uma questão da gente trazer os kits da Índia e produzir no Brasil. A gente deve ter aí os primeiros kits saindo da Índia agora, no mês de agosto, então demora aí os seus 3, 4 meses para a gente montar essas motos no Brasil. A expectativa é lançar uma das duas, se não as duas ainda esse ano. Esses kits estão saindo da Índia agora, no mês de agosto, e vão demorar 3, 4 meses para serem montadas aqui no Brasil. Estão falando aí de setembro, outubro, novembro, estão falando de dezembro, talvez até o ano que vem, né? Será que chega esse ano ainda? A nossa preferência seria lançar a Himalayan esse ano. Se a gente tiver que escolher entre Himalayan e Shotgun, a gente vai escolher a Himalayan para esse ano. É, e faz mais sentido, né? Até porque nós já temos a Super Meteor 650, uma moto que está contemplando essas motos custom, né? A Shotgun seria uma Bobber. Então, está faltando o Himalayan, né, cara? A Himalayan 450 vai ter um público muito específico, né? O que eu quero dizer para ela? Eu também faria isso aí. Vamos para frente. Tá, porque a Shotgun, a gente acredita que é o cliente entre Shotgun e Super Meteor, ele tem dois produtos não iguais, mas produtos mais próximos, e a gente acha que estrategicamente, comercialmente, a Himalayan é um produto que está fazendo muita falta hoje para o nosso mercado. Até porque ela inaugura uma plataforma nova, que é a plataforma 450, que não está presente aqui no Brasil, e já abre, né, já prepara o território para o lançamento da guerrilha, ou guerrila, né, como eles chamam, 450, que tem a mesma autorização da Himalayan 450. E já manda a Himalayan 400 e 11 para o espaço, que a gente já sabe que a saúde linha em todo lado, menos aqui, está acabando de vender o resto e não vem mais. A capada da Scranha 400 e 11 junto também, nós vamos para frente. para a nossa linha de produtos. Então, se tudo der certo, os dois, né, mas a Himalayan sendo a prioridade da empresa hoje, nesse momento. E ainda tem a guerrilha aí, mas cenas do próximo capítulo. A guerrilha a gente vai trazer, está ultra confirmada para o Brasil, tá, a gente já tem moto de homologação vindo para o Brasil, tem duas... Isso também é uma informação muito relevante, né, guerrila está ultra confirmada para o Brasil, ou seja, está colocando aí que a moto está a caminho do Brasil, né. Isso é bom, muito bom. Duas unidades que foram despachadas agora esse mês da Índia para o Brasil, então a gente vai trabalhar numa homologação dela. Começo do ano que vem ela está aí, não posso te cravar a data, não tenho data. Eu gostaria muito de falar, é janeiro, é fevereiro, é março, mas vem, está confirmadíssima para o Brasil. Então a gente vai aí, na minha cabeça, Himalayan, shotgun, guerrilha. E aí novidades aí que vocês vão ver, tem mais coisa aí no radar também que vai chegar. Aí ó, já deu spoilerzão aí, né pessoal? Himalayan, shotgun e guerrilha 450, meu filho. E você, o que você acha dessa história toda? Gostou da conversa, americano? Chegou até aqui? Comenta aí. Novas Royals no Brasil, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixe seu like, deixe um comentário, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Um resto de semana aí, o resto não, né. Hoje está no início da semana ainda, abençoado para você, para a sua família, muita energia, muita paz, um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.